Hoje a carne brasileira ocupa lugar de protagonismo nas exportações de proteínas. Embora a carne suína ainda não esteja totalmente integrada à cultura e costumes brasileiros, o consumo dessa proteína é um hábito que vem crescendo no país. Só no ano passado, a carne suína foi responsável por gerar 13 milhões de reais em vendas no varejo nacional. E o fato de São Paulo ser um dos maiores produtores no país aponta nessa direção. Levando em conta esses dados, a ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, realizou a décima edição da Semana da Carne Suína, reunindo as principais lideranças do setor com o objetivo de impulsionar ainda mais as vendas e o consumo do produto. O Estado de São Paulo tem trabalhado muito para aumentar a produção de suínos e aumentar o consumo da carne suína, uma carne tão nobre, tão relevante, tão histórica para o Brasil. Eu vejo a décima semana da carne suína, um negócio absolutamente espetacular, divulgando uma carne nobre, estimulando o consumo. O Estado de São Paulo hoje consome um milhão de toneladas de carne suína e produz cerca de um quinto desse total. Esses dados revelam para um espaço que pode ser ocupado pela produção paulista. Hoje a nossa carne é muito exportada e nós precisamos, nós temos condições de melhorar o nosso consumo no mercado interno, que ainda não tem aquela cultura de consumo forte. Das dificuldades, nós vamos transformar isso em oportunidade. Estamos aqui com o senhor e saímos das nossas fazendas para chegar à mesa do consumidor através de vocês, que são os representantes do varejo nacional. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.